Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Pra quê? Tanto aviso, não corra, não mate, não morra. Pra quê? Se quando o mal acontece, ninguém sabe dizer porquê. A carga do caminhão tombado no meio da estrada, era como lágrimas. Da máquina quente, esfriando, morrendo, abandonada. Tente ajudar quem precisa chegar, ligue a seta esquerda, reduza. Esqueça essa pressa, pode às vezes estar em nada. Olha o sinal, atenção, tem criança brincando, sorrindo. Seja prudente, humano, tem alguém te esperando. Tente ajudar quem precisa chegar, ligue a seta esquerda, A carga do caminhão tombado no meio da estrada, era como lágrimas. Da máquina quente, esfriando, morrendo, abandonada. Tente ajudar quem precisa chegar, ligue a seta esquerda, reduza. Esqueça essa pressa, pode às vezes estar em nada. Olha o sinal, atenção, tem criança brincando, sorrindo. Seja prudente, humano, tem alguém te esperando. Eu sou como a borboleta, tudo que eu penso é liberdade. Eu sou como a borboleta, tudo que eu penso é liberdade. Não quero ser maltratado, nem exportado desse meu chão. Minhas asas, minhas armas, não servem pra me defender. As cores da natureza pedem ajuda pra eu sobreviver. Você que me vê voando, você que me vê voando, como a paz de uma criança. Você sabe a minha idade, eu sou sua esperança. A ordem da humanidade, não deve ser destruída. Quando eu voar, me proteja, sou parte da sua vida. Eu sou como a borboleta, tudo que eu penso é liberdade. Não quero ser maltratado, nem exportado desse meu chão. Minhas asas, minhas armas, não servem pra me defender. Minhas as cores da natureza pedem ajuda pra eu sobreviver. Minhas asas, minhas armas, não servem pra me defender. Você que me vê voando, como a paz de uma criança. Você sabe a minha idade, eu sou sua esperança. A ordem da humanidade, não deve ser destruída. Quando eu voar, me proteja, sou parte da sua vida. Eu sou como a borboleta. Você cortou o barato do meu amor. Você mentiu, iludiu e me deixou por fora. Você é culpada do meu samba entristecer. Ah, eu vou-me embora. Agora, eu entrego os meus contos e vou dizer porquê. Você é mulher e é bonita, eu não posso esquecer. Você vai ficar na saudade, minha senhora. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Adeus, amor, eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Você cortou o barato do meu amor. Você mentiu, iludiu e me deixou por fora. Você é culpada do meu samba entristecer. Você é culpada do meu samba entristecer. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Você vai ficar na saudade, minha senhora. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Adeus Leon. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Adeus, 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 e ela não desfilou Eu chorei, na avenida eu chorei Não pensei que mentia, a gravrocha que eu tanto amei Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo que eu queria ver Nem retalhos te senti Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Chegou o carnaval Ela não desfilou Eu chorei, na avenida eu chorei Não pensei que mentia, a gravrocha que eu tanto amei Já chegou, na avenida eu chorei Não pensei que mentia, a gravrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia, a gravrocha que eu tanto amei Minha escola estava tão bonita Não pensei que mentia, a gravrocha que eu tanto amei Era tudo que eu queria ver Ela não desfilou desfilar pra mim Eu chorei, na avenida eu chorei Não pensei que mentia, a gravrocha que eu tanto amei Mas chegou, na avenida eu chorei Eu chorei, na avenida eu chorei Não pensei que mentia, a gravrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia, a gravrocha que eu tanto amei Tatuagem que no peito queima e só faz lembrar Que contra a vontade a gente temem apagar Não dá pra esquecer o beijo de uma paixão Tampouco separar teu corpo do meu coração Por isso meto o pé na porta, trago ela de volta Chega de chorar, sempre abrir a janela Pro amor entrar Foi assim, o amor ganhou você e eu E sei que a gente percebesse ele acontecer Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito, eu só sei te amar Não dá pra esquecer as marcas de um grande amor Se ele ainda bate forte e diz que não passou É como uma tatuagem que no peito queima e só faz lembrar Que contra a vontade a gente temem apagar Não dá pra esquecer o beijo de uma paixão Tampouco separar teu corpo do meu coração Por isso meto o pé na porta, trago ela de volta Chega de chorar Chega de chorar O jeito é abrir a janela Que contra a janela Pro amor entrar Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebesse ele aconteceu Foi assim Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito, eu só sei te amar Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse ele aconteceu Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Diz rapaziada Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu Quem não viu Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher de verdade Sim, senhor Mulher de verdade Sim, senhor Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher de verdade Mulher de verdade Mulher de verdade Mulher de verdade Sim, senhor Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. Vamos chegar.